Doze horas e trinta e quatro minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer... Ok. Ó, o diretor tá me passando agora aqui que a polícia prendeu um suspeito de matar uma garota de programa, que é essa segunda parte do vídeo que você tá acompanhando agora. Na primeira a gente vê o casal passando e na segunda imagem uma garota de programa que tá morta e que a polícia prendeu o autor, o suspeito, o principal suspeito ter cometido esse assassinato. Quem traz as informações pra gente é o Bruno Fonseca. Bruno? Ou melhor, Juscelio. Pois é, Marcelas, mas essa mulher que aparece nas imagens é a Ellen Cristina Almeida. No dia 23 de março deste ano, ela foi encontrada na frente de uma residência na Cidade de Deus, na Zona Norte, aqui da capital. Desde lá, a Polícia Civil começou a investigar esse crime e hoje apresentou aqui o eletricista Salmo Lopes de Oliveira. Ele é apontado como o autor desse assassinato. A vítima, né, a Ellen foi vítima aí de asfixia. Ela foi morta com aquele famoso golpe de mata-leão. Agora o delegado Torquato Moussa, que é o adjunto aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, vai explicar mais sobre esse assassinato, porque a Ellen, no dia do crime, ela foi encontrada na frente da casa do Salmo. Delegado, como é que vocês chegaram aí e descobriram que foi o Salmo o autor desse homicídio? Bom, inicialmente... Bom dia, Juscelio. Inicialmente, obtivemos a informação que havia uma imagem de Salmo andando com a vítima. E, somando isso, a vítima foi encontrada à frente da casa de Salmo. Dentro do lapso temporal traçado da caminhada de Salmo com a vítima até a sua residência, o tempo ali era compatível com o que possivelmente poderia acontecer algo. Então, dentro dessa linha, tentamos localizar Salmo e tentar explanar ali o que aconteceu. O que aconteceu? Ocorre que Salmo, a partir desse momento, ele se evadiu. O que ali restou comprovado que havia grandes indícios de que Salmo teria participação no homicídio de Ellen. Agora, o que muita gente se perguntou é que a Ellen, uma jovem, já tinha oito filhos, segundo a investigação da Polícia Civil apontou, mas era uma moça jovem, de apenas 28 anos, bonita e que teria sido assassinada da forma como foi. Qual foi a motivação, delegado? Ela realmente era garota de programa? O que o Salmo alegou aqui durante o depoimento dele? O que eu posso dizer nesse momento é que houve uma discussão entre Salmo e Ellen dentro da residência do Salmo. Essa discussão acabou se acalorando, de modo que Salmo ali em prendência colocasse uma gravata, dando um matalhão, imobilizando a mesma, e a mesma ali acabou morrendo por asfixia. Mas no dia, para ele fazer esse crime contra ela, esganá-la, ele alegou que ela pegou algum dinheiro dele, alguma quantia? De fato, ele alega que havia uma quantia em dinheiro dentro da sua residência, dentro da sua carteira, e quando ele foi procurar novamente essa quantia, essa quantia não se encontrava, e esse foi o motivo dessa discussão e essa briga mais acalorada. E, segundo o Salmo, na sua versão, ele encontra esse dinheiro junto às roupas da vítima após a mesma estar estrangulada. Muito obrigado, delegado Torquato Moser. O Salmo foi preso em cumprimento a um mandado de prisão e ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado, mas deve seguir também para o Centro de Detenção Provisório Masculino, na BR-174. Eu volto com você ao estúdio, Marcila Asmar. Obrigada, Juscelio. O que aconteceu? Ele deu um mata-leão nela para ela entregar o dinheiro. Foi isso que aconteceu. Foi logo dizendo, sou polícia, não, mas foi mais ou menos isso. Ele apertou o pescoço dela para ela devolver o dinheiro. Ela negou, 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 ele perdeu a medida e acabou matando a Ellen. Essa que é a realidade e depois ele disse que encontrou. Agora, quanto era esse valor, né? Quanto era esse dinheiro para valer aí a morte da Ellen? Por que ele não foi arrumar uma namorada, uma mulher e tudo e tal, para conviver com ele e tudo? Aí pega a menina, a menina está prestando dinheiro e aí, aí ó, o diretor, ele falaram isso na passagem aqui do Juscelio? 400, eu nem ouvi. 400 reais, esse foi o valor da vida da Ellen. 400 reais, eram 400 reais. Ele ficou indignado e acabou espremendo o pescoço da Ellen até tirar a vida da Ellen por 400 reais, depois disse que achou. E aí está aí, lamentando, não dá nem para pagar o advogado, nem a visita do advogado da delegacia, ele paga. Vai recorrer à Defensoria Pública, 12h38. Olha só, gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer denúncia de comunidade. Vem lá do Jorge Teixeira. A rua San Carlinho está tomada por buraco. É uma rua que não tem infraestrutura nenhuma. Tem um restinho de asfalto ainda que sobrou ali da última aplicação, mas a rua está em frangalhos. Quem traz o detalhe para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Olha só, Márcia, nós estamos aqui na Rua N, no Jorge Teixeira, segunda etapa na Zona Leste de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Há 12 anos a rua é assim, esburacada. Esburacada. Segundo os moradores, a rua foi estruturada somente a quase a metade. Essa é uma rua, Márcia, a Rua N, ela liga a Avenida Altaz Mirim. Aqui, quando os carros passam, é complicado. E também os moradores alegam que quando chove fica uma situação difícil. A Doralice mora aqui há 12 anos, Márcia, e ela foi uma das que procurou a nossa equipe para mostrar o problema aqui da Rua N. Então, Doralice, há 12 anos você mora aqui e sempre foi assim? Sempre foi assim. Nunca mudou. Para não dizer que nunca mudou, asfaltaram uma vez essa rua. O IPTU está aqui, eu pago, nem tem benefício nenhum nessa rua. O que eu aproveito dessa rua? Nada. O poste não tem energia, não tem nem lâmpada. A rua é uma imundície, esgoto não tem, meio fio não tem. Então, o que eu aproveito do IPTU? Nada. Quando chove aqui, alaga? Alaga, todo. Alaga até ali, até daquele poste lá, alaga. Na sua casa entra água? Entra água. Chega bem aqui a marca. Olha aqui, a gente pode ver a marca da água aqui, até aqui mais ou menos, a água chega, que é a marca de onde a última alagação aconteceu, né? Aqui em casa, o sofá, tudo, tudo, tudo entra água. Eu queria um apelo pelo seguinte, para asfaltar essa rua, fazer um esgoto, fazer meio fio e a energia, a iluminação. Muito obrigado, viu? Obrigado. A gente vai conversar agora com outro morador. Qual é o seu nome? Meu nome é Charles. Charles, há quanto tempo mora aqui? Eu há 13 anos. 13 anos, ali a Dora Alice falou que é 12, você é 13, então sempre foi assim, desse jeito? Sempre, dessa forma. Nunca o asfalto passou dali. É sempre até aquele pedaço. Aqui nós somos esquecidos. Como uma vez foi citado, o rapaz estava trabalhando, ele disse, nós não vamos asfaltar invasão. Mas está aqui, ó. A invasão tem IPTU. Então, quer dizer que nós estamos legalizados aqui e não é uma invasão. Estamos cobrando esse pedaço de asfalto. Apenas um pedaço de asfalto, meu irmão. Não é nada demais. E o nosso porte também, né? Porque ele tinha até uma luz aí, só que eles vieram, fizeram a troca de porte e deixaram nós sem essa energia. Eles não colocaram a lâmpada que estava faltando aí. Olha só, realmente aí está aí esse problema que já existe há bastante tempo aqui na Rua N e no Jorge Teixeira. Como eu falei no começo, essa é uma rua que liga para a Avenida Otávio de Mirim, aqui na Grande Circular, né? Nós estamos no Jorge Teixeira, na segunda etapa. Então, a Rua N, o fim dela precisa aí de estrutura. Eles querem um esgoto para não alagar mais quando chove. Eles querem aí o poste de energia que causa insegurança, a falta de iluminação pública aqui na Rua N. Tá certo? Então, muito obrigado, viu? Obrigado ao senhor também. A gente espera aí que as autoridades competentes possam solucionar o problema dessas pessoas que moram aqui na Rua N. A gente vê que o final dela também dá para um engarapé. Esse engarapé aí, quando chove, né? Ele transborda aqui para a casa das pessoas. E esses são os problemas, Márcia. Falta de estrutura na rua, iluminação zero aqui na Rua N, no Jorge Teixeira. Bruno Fonseca, parou agora. Obrigada, Bruno. Antiga Rua N, que agora é San Carlino. Então, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente acabou de testemunhar mais um caso precário de infraestrutura. A comunidade reclama porque paga os impostos religiosamente, principalmente o IPTU, que apesar do imposto não ser vinculado, ou seja, de você não ter que usar necessariamente o dinheiro para arrumar a rua, mas é a primeira coisa que a gente pensa, porque a carga tributária no Brasil é enorme. Dos 12 meses que a gente trabalha, 4 meses é só para pagar tributo. E aí a gente vê uma situação como essa, ou uma rua dessa. A gente tem aqui as informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e ela diz para a gente que a comunidade Bairro Novo, no Jorge Teixeira 1, Zona Leste, começou a receber as equipes da Seminf. Todas as vias do bairro receberão atendimento por meio de um mutirão de ações, e as primeiras vias da comunidade a receberem o serviço foram as ruas A1 e Rua M de Maria, com tapa-buraco, estendidos em toda a extensão da rua, é óbvio. A estimativa é que as equipes da Seminf permaneçam no local por pelo menos duas semanas. Não falaram da rua? Será que a rua... Ele dizia Rua M de Maria, ou ele falava Rua N de Nabo? E essa Rua M é essa que a Seminf está trazendo para a gente, Ivan? N de Nabo. Então a Seminf não botou nenhuma previsão de quando é que vai arrumar a Rua N, só diz que está arrumando a Rua M e outras ruas. A N de Nabo vai chegar depois. Não necessariamente. O diretor está dizendo o alfabeto, depois do N, vem o N. Então vai chegar a obra lá. Vamos contar que sim, né? Vamos esperar que sim. 12 horas e 44 minutos. Por falar em M, N, O, P, Q, R, Reverso 92. Vamos para Reverso 92. Chama agora a premiada, vinheta, diretor. Não, vai direto para o assunto. Agora premiado no ar. Por falar em M, vamos para o Manoa. Não diga alô, diga Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Atenção, Manoa. Alô. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Qual é o teu nome? Luana. Como? Luana. Luana. Ganhou a Luana. Ganhou o Vale Presente no valor de 100 reais, o Vale Compras, lá com a Lei de Nascimento. Tá bom, Luana? Tá. Quem está em casa contigo aí, Luana? Meu esposo e meu filho. Manda, olha, vem todo mundo. Vem esposo, vem filho, vem a tia, vem a avó. Vem todo mundo amanhã hoje buscar aqui o Vale Presente da Reverso 92. Tá bom, Luana? Tá. Um grande beijo para você, para o seu esposo e para a sua filha. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade, a gente vai encerrar o programa de hoje com as imagens da Rua N de Nabo. Esperando que a reforma lá, a infraestrutura da Rua N termine logo e a próxima rua seja realmente a rua que tem a letra do alfabeto N. Vamos lá, minha gente. Acabou agora. Amanhã a gente está de volta. Amém.